Eu vou trazer agora informações a respeito de um acidente que aconteceu agora há pouco na Zona Sul de Teresina, BR-316, um local onde acontece na região do Porto Alegre, na Zona Sul de Teresina. Deixa eu trazer a informação, Gorete está lá ao vivo e traz detalhes para nós no Jornal do Piauí. Uma pessoa morreu, Gorete Santos. Exatamente, Jô Elson. Infelizmente, um motociclista é a vítima desse acidente que envolveu uma carreta, no sentido de quem está chegando à capital. A vítima é Alisson Bispo dos Santos, de 26 anos de idade, vinha do município de Demervalobão para Teresina. Segundo informações preliminares, os dois, tanto o motorista da carreta quanto o motociclista, percorriam a BR-316 no mesmo sentido, no sentido sul-centro da rodovia. Eles estavam nessa pista marginal e, segundo as informações prestadas, o motociclista teria colidido com o gelo baiano e, em seguida, teria sido projetado para debaixo da carreta, acabou morrendo no mesmo instante. A família do Alisson chegou aqui há poucos minutos, Jô Elson, mãe, algumas primas, outros familiares também. Claro, a reação não tinha que ser outra, a família inteira bastante abalada, ninguém teve condições de dar qualquer informação. A Polícia Rodavera Federal permanece no local, colhendo as primeiras informações, também fazendo controle do tráfego na região. E o motorista da carreta, segundo a Polícia Rodavera Federal, não fugiu da cena, permaneceu no local até há poucos minutos. O processo de investigação vai andar para apurar realmente a causa desse acidente, que terminou em morte, mas as informações preliminares são essas. De que o motociclista trafegava exatamente no mesmo sentido da carreta, em faixas de rolamento paralelas. E o acidente ocorreu exatamente num ponto de cruzamento de acesso à pista superior da BR-316, Jô Elson. Lá no fundo, onde as pessoas estão, onde está também o veículo do IML, a um acesso de quem está na rodovia para marginal. O que acontece? Exatamente nesse ponto de acesso, e por esse motivo, há uma proibição, um cruzamento, uma sinalização horizontal que proíbe o tráfego, e por isso o gelo baiano exatamente nesse local. O motociclista, ninguém sabe informar exatamente por que, se estava desatento, o que teria ocorrido, acabou colidindo nessas pedras, nesse gelo baiano, segundo informações colhidas aqui no local e repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, e ele acabou sendo projetado para debaixo da carreta, Jô Elson. É, Gorete Santos, é muito importante que as pessoas tenham atenção nesse trecho de obras. Eu sei que existe a necessidade de que essas obras aconteçam e que o trânsito continue, por isso a importância do gelo baiano, por isso é que há essas obstruções. As pessoas, elas não têm paciência com obras, e eu acho natural que não tenham, até porque muitas dessas obras demoram bastante. Mas vejam o que é desconsiderar isso, o resultado pode ser a morte. Eu lamento muito o que aconteceu, vi aí as imagens da família chegando, um jovem de 26 anos, quem que imagina que um jovem de 26 anos vai ter sua vida abreviada por um acidente de trânsito? Ninguém, e a família infelizmente passa por esse momento de dor e dificuldade. É o momento da chegada da família no local do acidente, testemunhando o local, chegando no local de morte do parente de 26 anos. É um drama, é uma dificuldade, não dá para a gente imaginar a dor que essa família está vivendo agora. É, Gorete, evidentemente, que aí já para os motoristas que passam pelo local, aí é um trabalho onde nesse momento acontece um levantamento, uma perícia, e o trânsito, claro, fica parcialmente obstruído nesse momento para os motoristas que passam pelo local, né, Gorete? Exatamente, Jó, são liberadas apenas uma faixa de rolamento, né, a Polícia Rodoviária Federal no local tentando fazer o controle desse tráfego. E uma informação, Jó, que foi repassada por uma prima da vítima, é de que a esposa do Alisson está grávida, né, então, um choque maior ainda, ele saía do município de Demerval Lobão para Terezina, elas não souberam informar no momento, né, que ele estaria vindo fazer em Terezina, mas é um fluxo comum entre as pessoas que moram nessas duas cidades. Esse acidente, para você ter uma ideia, ocorreu, na verdade, antes do meio-dia, e aí está sendo aguardado o trabalho da perícia para apurar a verdadeira causa desse acidente que terminou em morte, infelizmente, Jó, Elson.